Pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que sim. Pessoal, muito obrigada aos inscritos, muito obrigada a todos que estão assistindo. Muito obrigada. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de compartilhar, se puder, comentar também. E vamos ao vídeo. Pessoal, em homenagem à primavera, eu tenho registrado as belas flores que enfeitam a minha cidade nesta época do ano. E muitas já estão floridas, então eu estou registrando nos vídeos as flores que já despontaram na primavera. Então, hoje a primeira é a Cefi. 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 Cefi.